Música Amigo do Youtube, beleza? Viu mais de novo aqui pra mais um videozinho pra vocês Então pessoal, como sempre, vou falar sobre câmbio AL4 Galera, o que mais está dando na oficina hoje em dia aí É esses câmbio AL4 que está nessa linha aí Renault, Peugeot, Citroën, C4 O Picasso, né? Então vou falar mais um pouquinho Por que eu vou falar sobre esses câmbio? Porque na verdade é o seguinte O pessoal bate muito na mesma tecla Ah, meu câmbio está começando a dar tranca O meu câmbio está, às vezes, dando uma pequena patinação Demorando pra passar a marcha E o que você acha de trocar aí o solenóide, as eletrovalvas E trocar também junta de tampa traseira E trocar também o óleo Pessoal, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte 90% das vezes isso não resolve o problema Diante de vários câmbios que a gente tem desmontado aqui na oficina 70 mil, 80 mil rodados Teve que fazer uma intervenção interna do câmbio Por que? O que é que esse câmbio automático mais dá defeito? O que é que está mais acontecendo? Ele desgasta a cinta Vou mostrar pra vocês ali Desgasta os tambores e as cintas E aí Vem a ter uma aplicação precária Não aplica 100% Os tambores e o carro vem a ficar em terceira marcha E vem também a dar tranca Galera, o que que acontece? Existe até na internet, se você for olhar Existe na internet pra vender O kit, né? Já tem até o kit montado lá Bem, com a propaganda Bem explícito lá pra você ver E comprar Pra tá trocando aí Junto de tampa traseira Óleo Vem a ter o óleo junto E as eletroval Galera, na minha opinião Como reparador de câmbio já há muitos anos Eu posso falar com vocês aí Que é jogar seu dinheiro fora Porque depois na hora que você for fazer uma intervenção mais completa no câmbio Isso aí não vai prestar mais Até que as solenóis você pode reaproveitar, né? Porque tá nova, tudo bem Agora junta, óleo, mão de obra Você tá perdendo e jogando tudo fora A experiência própria Porque a gente já desmontou vários câmbios automáticos aqui A L4 E pouquíssimo rodado E já com a cinta toda desgastada Beleza? Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte Você tem um carro aí, ó C4 Palace Picasso Você tem aí esse carro aí que usa esse câmbio A L4 Pessoal, começou a entrar em emergência Começou a querer dar tranco Começou a não andar direito Leva no reparador da sua confiança Que realmente trabalha com câmbio automático Beleza, pessoal? Tem que ser quem trabalha com câmbio automático Não adianta você querer colocar Na mão do seu mecânico de confiança Isso não vai resolver o problema Beleza? Tem que ser quem repara câmbio Pelo amor de Deus A pessoa tem que ter um histórico de câmbio Porque tem vários macetezinhos lá Tem vários detalhes que é importante O reparador O técnico reparador Tá sabendo desse detalhe aí Beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês ali Outra coisa, galera O óleo tem que ser óleo bom Tem que ser óleo bom Eu não vou aqui fazer propaganda de óleo Mas aqui na oficina eu coloco um óleo que ele aguenta Um óleo 100% sintético E que ele aguenta a alta temperatura que dá no câmbio Porque esse câmbio trabalha com muita deficiência de refrigeração O trocador de calor Na minha opinião é bem frágil Ele não é eficiente Ao ponto de refrigerar o câmbio 100% Beleza? Essa é a minha opinião sobre esse trocador de calor aí Entendeu, galera? Então, olha, é isso aí A dica é Seu câmbio tá dando esse tipo de problema Tá parando terceira marcha Você tá viajando Quando pensa que não O carro começa a não querer mais Passar as marchas direitinho Beleza? Começa a ficar só de terceira marcha Ou então começa a dar tranca nas reduzidas Assim que você vai parando Vai freando o carro Ele começa a dar tranca 90% das vezes você tem que tirar o câmbio fora Pelo menos pra trocar cintas e tambores Pelo amor de Deus Os tambores tem que ser trocado Não pode ser retificado Porque você vai tá matando a medida original Não pode levar no seu torneiro aí E dar parça aos tambores Porque eles... Você vai baixar a medida Você não sabe se o torneiro vai alinhar 100% lá Dá pra tirar só o mínimo possível Então ele vai te entregar a peça com cara de zero A cara de nova Mas você vai ter ali uma aplicação ineficiente Porque foi retirado o material no tambor Eu não concordo, beleza? Se você quer fazer Direito seu Você que tá pagando, você tá certo Eu não concordo Tambores do câmbio L4 Tem que ser novo Cinta tem que ser nova Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó O que eu tenho pra passar pra vocês É essas dicas aí E vou mostrar agora Por qual motivo que tem que realmente Abrir o câmbio Então, galera Por que que tem que abrir o câmbio? Vou mostrar pra vocês Cintas e tambores Que tava Pouco rodado no câmbio Por que que tem que abrir? Nesse caso aqui Olha essa cinta Já bem desgastada Tá vendo? Esse câmbio aqui Tava rodado aí Seus É 70 mil Rodado Beleza? Olha a situação Olha por dentro aqui Olha os arrebites aqui Deu pra ver aí? Bem desgastado É O que que acontece? Os tambores também Já bem Precário Olha uma outra cinta Que tava com 70 mil quilômetros rodado Olha pra você ver Não tem como você trocar Solenoide Trocar a válvula solenoide Trocar Óleo Deixando essa cinta Toda ruim lá pra dentro Tô fazendo isso Pra poder ajudar as pessoas Não ficar Trapando sol com a peneira Fazendo gambiarra em carro Pra tentar resolver O problema Pronto Beleza? Essa cinta aqui Ela rodou Né? Tô com três cintas Mostrando aqui Essa cinta aqui Por incrível que pareça 40 mil Rodado Olha só Esse carro tava com 40 mil quilômetros rodado Então teve que Trocar Não adianta nada Vim fazer por fora Então galera Esse aqui ó É um filtro É Do carro que tava rodado 80 mil quilômetros Olha a situação Disso aqui ó Olha a quantidade Olha isso Tá vendo? Tá vendo aqui ó Olha a quantidade De malha Que tem Nesse filtro De óleo Do câmbio L4 80 mil Parece que tava 85 mil rodados Se eu não me engano Beleza? Vou mostrar pra vocês Agora o filtro Que tava com 40 mil rodado Que é da outra cinta Que eu mostrei Aqui ó Olha a diferença Bem menos Tá vendo aqui ó Tá vendo esse material aqui ó Esse material aqui Tá vendo? Agarrado nesse imã Que pega a jus aqui Bem menos Porém Tudo isso aqui Que tem aqui É O material Da Da cinta né E os tambores Que foi Gastando Beleza? Tem vazando aqui Só pra vocês terem uma ideia Que não adianta Ter que abrir o câmbio todo E olhar Vai ficar baratinho Porque não vai trocar Tanta coisa dentro do câmbio Você vai Você vai salvar o câmbio Antes que ele venha Dar problema mais Grave Beleza? Só na minha mão aqui Eu tenho um tambor aqui Que rodou 120 mil quilômetros Esse tambor gastou menos Tá vendo? Não adiantava também trocar Só Óleo Junto do tampo traseira Anéis E também É E também As eletrovalgas Olha como que tá arranhado Isso aqui Tá bem arranhado Entendeu? Bem arranhado aqui Olha a cinta Que tava usando Com esse tambor Olha a cinta Tá no arrebite também Tá vendo ali? Tá no arrebite também Então eu não tenho Então eu não tenho Uma frenagem aqui Eu não tenho Uma frenagem boa aqui Que ele vai Ele não vai segurar direito O pacote Vai acabar patinando Isso aqui E seu carro vai entrar Em emergência Vai te deixar louco Da vida aí Galera Pra você trocar Esse conjunto Esse tambor aqui Mais o outro Tambor que vai Na outra cinta Óleo mão de obra Fica bem barato O seu câmbio Por isso Que não adianta Você Colocar Óleo Solenóide Anéis Tava traseira Você não fez nada No câmbio Não abriu o câmbio Beleza? Só pra você entender Pra você ter ideia É o câmbio que mais abre Na oficina A L4 Renault, Peugeot, Estranha Essa linha francesa Beleza? É o câmbio que mais abre É o câmbio que mais dá defesa Eu tenho vários abertos aqui Fazendo também Beleza? Precisado de alguma coisa aí? Escreve nos comentários aí Alguma coisa que eu tiver errada Aqui também Pode escrever aí Embaixo aí Tô pronto a responder E tô pronto a ajudar também Pode me chamar Pelo WhatsApp Que tá aparecendo Aqui embaixo Pode me chamar Pelo WhatsApp Pergunta Se você tem alguma dúvida Se você tem alguma coisa Pra discordar Pode falar comigo também Escreve aí Nos comentários aí E deixa um like Não esquece do like Pra gente passar Alguns vídeos pra vocês aí E também Ativa o sininho aí Inscreve no canal Beleza? É isso aí Deus abençoe vocês Só câmbio aéreo Só câmbio aéreo Só câmbio aéreo Hoje o clima tá Japão Põe 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 É isso aí Fui Mais um L4 Pra nós Resolver o problema De uma forma eficiente Porque não vai ficar caro Já foi a época Que o câmbio L4 Ficava caro Hoje o dia fica barato Desde que você Olha o defeito Antes que ele Venha gravar Beleza? É isso aí Fica na paz Deus abençoe vocês Todos Beleza?